Ficar rico. De uma forma bem simples, vou dividir as pessoas em dois grupos. Os que nunca serão ricos e os que já são. Mas rico é ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais? Ser rico nos remete a uma resposta muito pessoal. O problema maior é confrontar sua preguiça e sua dúvida. Elas é que mantêm você pobre ou rico. Você deve conhecer dezenas de pessoas do tipo, não consigo fazer isso ou nunca serei rico, ou ainda, mas isso é arriscado. Pois é, essas são as pessoas que nunca serão ricas, principalmente porque tudo o que já conquistaram as deixa com a impressão de que nada daquilo foi demais e que possui o suficiente. É a preguiça mental de ficar rico. Todos os demais são ricos. Mas pra que ficar rico? Ora, por que não? As chances de sucesso e de fracasso são iguais. Dependerão de seu esforço pessoal, sua atitude e organização. O fato é que pouquíssimas pessoas ficam ricas através de um emprego, mesmo com um salário alto e muitos anos de empresa. Você consegue enumerar rapidamente 5 pessoas relativamente próximas de você com esse perfil? Então se liga, se existe uma maneira de ficar rico, eu vou expor ela pra você aqui e agora. E se o seu perfil se encaixar em alguma dessas formas, se você se esforçar o suficiente, com certeza alcançará a riqueza ainda em 2022. São exatamente 5 caminhos que podem te levar à riqueza. Primeiro deles, produzir invenções. Esse modelo consiste na participação em royalties que o criador de determinado produto tem sobre sua invenção. Ou seja, para ter essa participação nas vendas, não é preciso produzir a invenção. Mas, por exemplo, criá-la e vender parte para que determinada empresa produza seu produto, onde você ganhará uma porcentagem sobre cada venda. Outra forma de se ganhar royalties é com composições de músicas, onde você compõe e vende as composições para um cantor, ganhando sobre a quantidade de vezes que ela for tocada ou em acordo sobre o lucro em plataformas de streaming, por exemplo. A segunda forma de se ficar rico é com criações autorais. Há criações de obras como livros, filmes, NFTs, entre outros diversos meios, sejam eles materiais ou não, é uma excelente forma de se tornar rico. Você deve conhecer nomes como J.K. Rowling, a escritora da série de livros de Harry Potter, ou o brasileiro Paulo Coelho, que é um dos escritores brasileiros mais vendidos em todo o mundo. A princípio pode parecer complexo, mas com a modernização da forma de consumo, é possível simplesmente, ao invés de criar um livro e buscar uma editora para publicá-lo, você pode criar um e-book e vendê-lo como um produto digital, ou adentrar no mundo das NFTs e expandir o alcance das suas obras. Aliás, o que acha de um vídeo aqui no canal falando mais sobre NFT? Comenta aí se curte essa ideia. E o terceiro caminho é pelo talento. Sim, essa é a forma mais difícil de se tornar rico, visto que não depende só da sua vontade e esforço, mas uma grande parcela de talento. Nesse caso, se encontram músicos, atletas, artistas que se beneficiam por possuir uma predisposição genética e aptidão para realizar determinada função. E não se engane, pode parecer simples, nascer apenas com talento, mas outra grande parcela do sucesso dessas pessoas é formada por determinação e disciplina. Um exemplo claro disso é o campeão da Copa do Mundo de 2002 de futebol com a seleção brasileira, o Cafu. Ele foi reprovado em nove testes de clubes diversos, antes de ser aprovado e se tornar o múltiplo campeão que é. E talvez, uma das pessoas que não tenha as características fisiológicas que ele tem, nunca alcançaria patamar tão alto, e ele se diferenciou dos outros devido características da sua personalidade, como já citado, a determinação, o foco e a força de vontade. O quarto caminho para alcançar a riqueza é empreendendo. Talvez seja o modelo de enriquecimento mais vislumbrado atualmente, já que é uma forma totalmente acessível e democrática, em que qualquer pessoa possa alcançar a riqueza. Empreender é usar o tempo e as suas melhores competências técnicas e comportamentais, com autonomia para criar valor, assumindo riscos e aceitando desafios para abrir o seu próprio negócio. O desafio está na alma do empreendedor, e não necessariamente você precisa criar algo do zero ou ter uma ideia inovadora para empreender. Você pode abrir uma franquia de um modelo de negócio já existente, ou criar um comércio físico ou digital, como um e-commerce. Os homens mais ricos do mundo são empreendedores, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, entre outros. Mas é preciso lembrar que só fica rico quem curte esse vídeo. É isso mesmo, corre e já deixa o like, e se inscreve no canal aí, que nos ajuda demais a alcançar e transformar mais vidas. A quinta forma é investindo. Para esse caminho, é necessário entender sobre os princípios dos investimentos e as diversas formas a se fazer isso. Mas, basicamente, é colocar determinada porcentagem de dinheiro em algum ativo, como, por exemplo, ações na bolsa de valores, e deixar com que o tempo e os juros compostos façam com que o seu investimento gere lucro sobre aquela ação. Além do mais, investir também é democrático, e ao contrário do que as pessoas pensam, não é necessário já ser rico para começar a investir. É necessário ser organizado, analisar suas condições financeiras, separar uma porcentagem para realizar aportes mensais, por exemplo, e estudar sobre os melhores locais para investir naquele momento. E aí, tá esperando o que para ficar rico? Se prepare e coloque seus projetos em ação. Existe um universo de possibilidades te esperando. E aí, tá esperando. E aí, tá esperando.